Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Ultrapar, a operação vem aí numa queda consistente do preço, eu vejo ainda o ativo como bem promissor, médio e longo prazo, justamente isso que eu vou comentar aqui. A operação, para quem não conhece, é uma holding de participações, então a gente tem ali Ipiranga, UltraGás, UltraCargo, a Oxiteno que foi vendida nesse trimestre, a ExtraFarma que foi vendida no trimestre anterior, no segundo trimestre de 2021, então está comentado lá, inclusive, com aquela retirada do valor, aquele impairment, retirada do valor contábil, então tudo discutido lá, está inúmeros vídeos aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui, para quem quiser, justamente o acompanhamento dessa tese que a gente vem ali há algum tempo já, a operação vem pressionada, a operação financeira vem consideravelmente pressionada, com certeza não é positivo nesse momento, a questão do resultado, a gente tem resultados que vem balançando, especialmente quando a gente fala do Ipiranga, mas a gente tem sim um ótimo candidato aqui para a teoria do Chevette, o resultado sim está pressionado, mas não justifica essa queda que a gente vê quando eu coloco aí na tela o preço dos últimos seis meses do ativo, a gente vê um derretimento absurdo que não acho que está casado com a operação, a operação continua tendo lucro, a alavancagem continua controlada, geração de caixa operacional positiva e consideravelmente forte, e o mais importante é a reorganização do portfólio, com a saída da Extrafarma e da Oxiteno, e entrando aí uma pilha considerável de caixa, a gente tem ali oportunidades e mais oportunidades que estão sendo avaliadas pela gestão, eles têm avaliado ali várias frentes, isso inclui especialmente ali gás natural, eles estão olhando ali as partes da cadeia de gás natural que podem ser mais interessantes, que tem uma margem mais interessante, que casam mais com a operação deles, mas ainda temos pouquíssimos detalhes, eu não vejo pressa para a alocação mais intensiva, nesse momento não tem caixa, mas mesmo que tivesse eu não vejo pressa para uma alocação mais intensiva nessa operação, dado que o processo de reorganização não é trivial e leva tempo, quando eu digo reorganização é a venda, saída de Oxiteno, saída de Extrafarma, entrada de caixa e o empenho desse caixa em outras operações, mas setteres páribos, tudo mais constante, eu vou aumentar a posição aqui, reduzindo o preço médio, dado o médio e longo prazo muito positivo e o preço descasado da realidade, isso só depende justamente de uma disponibilidade de caixa versus o momento que a gente estiver vivendo, nesse momento a gente tem vários ativos ali que chamaram a atenção pela diferença maior do preço pago para o preço momentâneo, então acabou indo caixa naquela direção, essa posição é uma posição maior, então exigiria mais caixa ali para mover, de fato, o preço médio, então não tem pressa aqui, mas é com certeza um ativo que eu observo cada vez mais. O do Diligence Tranquilo, a gente vê a receita líquida com um crescimento de 52% em year near, a 12% quarter on quarter versus o período anterior, o EBITDA sempre excluindo os não recorrentes, com uma queda de 2% em year near versus o mesmo período do ano passado, um aumento de 13% versus o período anterior, o resultado com certeza pressionado, como comentado antes, a margem EBITDA vai a 3,19%, 3,19% versus 3,15% do trimestre anterior e 4,16% do primeiro trimestre de 2021, então assim, não é uma margem terrível para esse tipo de operação, mas não é propriamente algo positivo. O lucro líquido aí sim tem uma queda um pouco mais forte, uma queda de 36% versus o mesmo período do ano passado, 38% versus o período anterior, é uma queda considerável, ainda acho que vale a pena olhar o fato da gente estar lucrando e o preço do ativo ter derretido naquele nível, não acho que isso daí está casado com a realidade. O fluxo de caixa operacional tem uma forte, continua, desculpa, forte, mas consideravelmente menor, uma queda de 27% versus o mesmo período do ano passado e uma queda de 47% versus a geração forte de caixa no período anterior, que inclusive afetou positivamente, reduzindo a alavancagem do período. Na tela, os fatores mais relevantes para o resultado aferido, aí eu coloco justamente a visão da gestão, então eles destacam ali alguns pontos, a gente pode ver, por exemplo, a questão do Ipiranga afetando o Ibiza. Não vejo como apocalíptico ou propriamente problemático esse resultado, muito por um efeito de performance fraca do Ipiranga como comentado. Durante a teleconferência foram comentados ali erros cometidos, acho que é interessante a gestão ter essa visão de que de fato eles tiveram ali questões que poderiam ter sido feitas melhores, eles comentaram a questão do pricing, que foi feito muito errado a precificação do combustível, e importação, que eles mudaram ali a forma de fazer o processo de importação que já resultou num ganho de margem, e estão trabalhando justamente para fazer bem o feijão com arroz, que é basicamente uma operação de atravessamento, eles são atravessadores de combustível, então não deveria de fato ter muita complexidade na forma de tocar essa operação. A alavancagem tem um aumento para três vezes, com alongamento de prazo e redução de custo, então eles sempre fazem um liability management, um gerenciamento de endividamento bem positivo. Parte desse aumento na alavancagem por pagamento de dividendos, novamente, raramente dou prioridade para isso, mas é compreensível aqui, não vejo porquê, tirando a questão da obrigatoriedade por definição ali em estatuto, não vejo porquê não guardar essa grana para poder fazer investimentos de forma mais tranquila. O cronograma versus o caixa, muito saudável, e como dito, constantemente trabalhando ali no liability management, no gerenciamento de endividamento, nesse trimestre, com a emissão ali de uma CRA, que ajuda justamente no alongamento desse endividamento. O clássico, a gente fazer aqui o panorama, operação, operação, para quem quiser pausar, a gente começa, como sempre, com o Ipiranga, que é a parte mais relevante aqui, onde a gente vê julho com a margem bem pressionada e aí uma melhoria posteriormente, eles já estão falando que outubro foi bem mais positivo, foi ainda mais positivo, então tem uma continuidade naquilo mesmo depois do trimestre. A Ultragás, com um bom resultado, consistente, sempre positivo, raras são as ocasiões que ela fraqueja. A Ultracargo, com resultado recorde. Oxiteno, na sequência, também com resultado recorde. Essa, lembrando, foi vendida nesse trimestre. E a Extra Farma, que foi vendida no segundo trimestre de 2021, sentindo ali a competição, é algo que eu sempre comento com relação ao avarejo farmacêutico, mas com EBITDA positivo, que não era uma realidade durante grande parte dessa operação, então é uma realidade mais recente bem positiva. A minha posição está aqui do lado, eu não estou propriamente preocupado com ativo, especialmente com médio e longo prazo bem positivo, mas a gente pode ver que eu tenho uma diferença considerável ali do preço pago para o preço atual, o que justamente possibilita uma entrada mais forte, quando disponível e quando possível, com caixa reduzindo consideravelmente o preço médio dessa operação como um todo. Como dito, o único motivo de eu não estar fazendo preço médio para baixo é o caixa zerado, então inúmeras compras recentes, isso me impossibilitou, dado que a gente tinha outras operações com spread maior ali do preço pago para o preço atual, o mercado derreteu como um todo. O panorama médio e longo prazo me faz dar preferência, como eu disse, para outros ativos, que devem responder antes, então essa resposta antes possivelmente libera caixa para poder eventualmente fazer a operação aqui, dado que a reorganização do portfólio de ativos da outra par leva um pouco mais de tempo, não é uma coisa trivial, aqui exigiria também, esse é o outro ponto, um montante financeiro maior para poder de fato fazer uma diferença, o que deve ver com a liberação de caixa de operações que venham a maturar nesse meio tempo. A operação é super resiliente, provou isso em 2020, está muito bem gerida, tirando ali percalços na questão da Ipiranga, a pressão nas operações não condiz com a precificação, e eu acho que esse é o grande lance aqui, bem teoria do Chevette, a gente tem um ativo que sim, a operação está rodando com alguma dificuldade, pressionada, mas não casado com a precificação que ela está no momento, e as mudanças estruturais tornam ali o futuro do ativo muito promissor, aguardando evoluções justamente no que tange as compras, dado que as vendas basicamente já foram feitas, o que tinha que sair do portfólio era especialmente extrafarma e oxiteno, que foram vendidas. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise, que é amanhã, não sei ainda, depende do resultado, Burger King ou Minerva, vamos ver qual que sai ali mais interessante para avaliar, mas tem uma cacetada de resultado para sair hoje. Valeu galera, grande abraço!